Conquistar clientes é essencial para fazer o seu negócio online decolar. Nesse vídeo, vamos explorar juntos algumas estratégias eficazes para obter resultados incríveis e impulsionar o seu negócio para o topo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia e o meu desejo é ajudar você a crescer com o seu negócio. Por isso, toda semana tem conteúdo novo e de qualidade aqui no canal. Convido você para se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui, beleza? Bem, vamos direto ao ponto, tá? Eu quero elencar aqui com vocês alguns tópicos que com certeza farão a diferença no desempenho do seu negócio. Primeiro tópico, conheça o seu público-alvo. Conhecer o público-alvo é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, gente. Inclusive para as lojas virtuais, tá? Compreender quem são os potenciais clientes, né? Os seus interesses, os comportamentos e necessidades permitirá que você, lojista, crie estratégias de marketing direcionadas e eficazes para esses clientes. Então, aqui estão algumas razões pelas quais é importante ter um bom entendimento do seu público-alvo. Vai tomando nota aí, papel e caneta, porque as dicas são muito top, tá? Primeiro delas, veja bem, segmentação de mercado, tá? Conhecer o público-alvo permite que você segmente o seu mercado de forma mais eficaz, ok? Ao identificar as características demográficas, comportamentais, psicográficas e geográficas do seu público-alvo, você pode direcionar o esforço de marketing de maneira bem mais direcionada, adaptando a sua mensagem e estratégias para entender, né? Ou melhor, atender as necessidades específicas desses clientes. Isso é muito importante, tá? Dois, personalização e relevância, ok? Com base no conhecimento do seu público-alvo, você pode personalizar as suas mensagens, os seus produtos, né? Experiência de compra, né? Para atender as preferências e expectativas dos seus clientes. Isso torna a sua loja mais relevante e atrativa aumentando as chances de conversão e fidelização, que é o que todo mundo quer, né? A fidelização na loja, né? Três, tá? Comunicação efetiva. Isso também é muito legal. Entender o seu público-alvo permite que você se comunique de maneira bem mais efetiva, né? Sabendo quais os canais de comunicação que eles preferem, né? Muitas pessoas nem sabem por onde os clientes estão. Então você precisa ter essa noção, o tipo de linguagem que mais ressoa com eles e quais são as principais preocupações e desejos vai ajudar você na adaptação da sua abordagem de comunicação. Isso pode incluir o uso adequado das redes sociais, dos e-mails, blogs, vídeos ou outros meios de comunicações relevantes para esse público, tá? Quatro, antecipação de necessidades. E aqui eu falo de algo que eu já passei por essa experiência, ok? Conhecer o público-alvo também permite que você antecipe as necessidades e desejos desses clientes, né? Então, ao entender as suas preferências de compra, problemas e desafios enfrentados, você pode estar preparado para oferecer soluções antes mesmo que eles solicitem. A famosa proatividade, né? Você já sabe o que o seu cliente vai precisar, o que ele vai querer, o que ele deseja, né? Isso demonstra proatividade e cria um vínculo de confiança com o seu público, ok? Quinto, vantagem competitiva. Com certeza. O conhecimento do público-alvo pode fornecer uma vantagem competitiva bem significativa. Sabia disso? E isso é muito bacana também, né? Ao compreender melhor os seus clientes em comparação com os seus concorrentes, você pode identificar oportunidades de nicho, identificar lacunas de mercado e desenvolver estratégias de marketing mais eficazes. Isso permite que você se destaque em um mercado competitivo e conquiste uma fatia maior de clientes. Olha só que bacana essas dicas. Vai anotando aí, né, tô? Tenho certeza que você tá tomando nota aí dessas dicas muito legais. Agora eu quero mostrar pra vocês o tópico 2. Crie uma identidade de marca forte. Criar uma identidade de marca forte é essencial pro sucesso de qualquer negócio, inclusive pras lojas virtuais, que é o nosso foco aqui. Uma identidade de marca forte é a representação visual, verbal e emocional da empresa, que é a diferencia dos concorrentes e estabelece uma conexão com o público-alvo. Isso é muito importante, tá? Manter essa conexão com esse público, ok? Eu vou listar aqui também pra vocês algumas razões pelas quais isso é importante. Toma nota aí. Qual a primeira razão? Diferenciação, tá? Em um mercado cada vez mais competitivo, ter uma identidade de marca forte permite que a sua loja virtual se destaque entre os concorrentes, né? E você tem uma identidade única, né? Isso é muito legal. Acaba sendo reconhecida e torna mais fácil pros seus clientes se identificarem e sempre lembrar da sua marca, escolhendo ela em vez das outras opções disponíveis no mercado, tá? Tópico 2 aqui, nós temos a credibilidade e confiança. Isso aqui não dispensa comentários, né? Credibilidade e confiança. Uma identidade de marca consistente e profissional transmite credibilidade aos clientes, tá? Ela vai mostrar que a sua empresa é séria, confiável e está comprometida em fornecer produtos ou serviços de qualidade. A confiança é um fator crucial pra conquistar e reter clientes em um ambiente virtual, onde eles não podem ver e nem tocar fisicamente os produtos. Antes da compra, a gente sempre fala, né? Da experiência de compra do cliente, porque ele não tem o produto ali na mão. Ele está vendo de uma forma virtual, mas ele não tem aquela sensação de estar com o objeto ali na mão. Então, isso é muito importante, tá? Conexão emocional, que é o terceiro subtópico. Conexão emocional. Uma identidade de marca forte permite que você construa uma conexão emocional com o seu público-alvo. Então, você, ao desenvolver uma personalidade de marca autêntica e alinhada aos valores e interesses dos seus clientes, você pode criar uma relação de proximidade e lealdade às pessoas. E isso tende a envolver, né? Mais ainda, e identificar, que elas possam se identificar com a sua marca, né? Que representam algo além dos produtos ou serviços oferecidos, tá? Isso vai bem além. Vamos agora pro tópico 3, ok? Também agora a gente vai falar de um outro item importante. Invista em uma loja otimizada. Isso é muito legal. Então, toma nota que tem uma dica bem bacana aqui nesse tópico 3. Garanta que a sua loja esteja otimizada para os motores de busca utilizando palavras-chave relevantes no seu conteúdo, metadescrições e tags de título, tá? Isso vai ajudar a aumentar a visibilidade da sua loja nos resultados de pesquisas e atrair o famoso tráfego qualificado. E falando em loja otimizada, anota essa dica que eu falei pra você. É uma dica valiosa agora. Toma nota aí. Aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra você criar o acesso gratuito. Durante 30 dias, você vai poder utilizar todos os recursos da plataforma, tá? Durante 30 dias. E após esse período, você vai ter ainda 25% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano que você escolher na plataforma no V-Shop, ok? Que ela é parceiraça aqui do canal. Então, fica essa dica aí pra você aproveitar e já criar um acesso pra você começar a montar a sua loja, beleza? Quando a gente fala de loja otimizada, o assunto fica sério, galera. Por quê? Porque você vai precisar utilizar uma plataforma que vai te entregar os recursos necessários pra ter sucesso na otimização da sua loja. Eu vou citar aqui pra você três razões pela quais essa otimização é essencial. Veja bem. Primeiro, aumento da visibilidade. Os motores de buscas, como o Google, são uma das principais fontes de tráfego pra maioria das lojas virtuais hoje, tá? Ao otimizar a sua loja pelos motores de busca, você tem a chance de aparecer nos primeiros resultados de pesquisa. E detalhe, sem pagar nada, ok? Você vai aparecer ali nos resultados de pesquisa, né? Que são mais relevantes pro seu público alto. Voltando a dizer, sem gastar nada, de forma automática. O próprio Google vai fazer isso pra você. Ele vai lançar a tua loja ali. Isso aumenta a visibilidade do seu projeto, da sua loja e a probabilidade de atrair visitantes qualificados. E isso é muito bacana porque eu mesmo, quando vou fazer alguma pesquisa no Google, eu fico sempre na primeira página. É muito difícil eu rolar ali pra segunda página. Então, na primeira página ali, no terceiro, quarto item, já tô escolhendo ali o site que eu pesquisei. Ou, se eu não encontrei, eu não vou até o final. Eu vou ali e coloco outro termo de busca pra buscar aquele assunto ali, né? Achar, encontrar aquilo que eu estou procurando. Então, é muito bacana você fazer essa questão, né? tem essa questão da otimização da sua loja, tá? E a plataforma a qual eu estou falando aqui pra você, existe várias plataformas no mercado, mas de parceria com a Nova Shopping já são nove anos. E é uma plataforma que ela tem uma otimização muito bacana. Então, vale a pena você fazer esse teste aí de 30 dias, beleza? Segundo subtópico, a geração de tráfego orgânico, né? Que eu sempre falo aqui no canal. Ao aparecer nos resultados, ali nos primeiros resultados de pesquisa, você tem a oportunidade de receber um tráfego constante, né? É orgânico pra sua loja virtual. Ou seja, visitantes que chegam por meio de uma pesquisa sem precisar pagar nada, né? O que a gente estava falando agora há pouquinho. E isso é especialmente valioso, por quê? Porque o tráfego orgânico, ele tende a ter maior qualidade na taxa de conversão em comparação com outros canais de aquisição, tá? O terceiro subtópico é a credibilidade e confiança. Veja bem, quando a sua loja virtual está bem posicionada ali nos resultados de busca, isso transmite uma credibilidade e confiança para os usuários. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tende a confiar nas primeiras opções, como eu falei atrás aqui, nas primeiras opções apresentadas pelos motores de busca, considerando-as como referências confiáveis. Então, portanto, otimizar a sua loja para os motores de busca pode ajudar a estabelecer uma imagem positiva e aumentar a confiança dos visitantes na sua loja. Beleza? Vamos agora para o tópico 4. Quero falar dele aqui também, utilizar as estratégias de marketing digital. Então, vamos lá para o tópico 4. Utilize estratégias de marketing digital. Utilizar estratégias de marketing digital é fundamental nos dias de hoje, pois o ambiente digital se tornou uma parte integral da vida das pessoas. O marketing digital permite que você alcance um público global, através de canais como lojas virtuais, redes sociais, email marketing, conteúdo online e anúncios digitais. É possível chegar a pessoa de diferentes regiões geográficas, aumentando significativamente o potencial de expansão do seu negócio. É uma abordagem eficaz para promover o crescimento do seu negócio, aumentar a visibilidade da sua marca e alcançar os seus objetivos de marketing. Ok? Fica aí com essa dica. Beleza? Vamos para o tópico 5. Ofereça um excelente atendimento ao cliente. E esse aqui eu falo que ele é especial, porque oferecer um excelente atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, independentemente se é uma loja física ou uma loja virtual, tá? Veja só aqui, ó, três razões pelas quais isso é importante. Anota aí. Primeiro, satisfação do cliente. Um bom atendimento ao cliente resulta em clientes satisfeitos. Quando você atende as necessidades e expectativas dos seus clientes de forma eficiente e amigável, eles se sentem valorizados, né? E tem uma experiência positiva, tá? Isso cria uma relação de confiança muito bacana, né? E você consegue fidelidade com isso, tá? Tornando mais provável que eles retornem à sua loja virtual e reconheçam, né? E até recomendem o seu negócio para outras pessoas. Quem já não recomendou um serviço ou uma loja que seja por ter sido bem atendido? Eu mesmo. Geralmente, quando eu sou bem atendido em uma loja, eu recomendo ela para os meus contatos, para os meus amigos, né? Às vezes eu faço até questão de passar ali deixar um elogio porque isso é muito legal para o empreendedor ele ter esse feedback positivo. Então, se você tem um atendimento com excelência, com certeza você vai reter os clientes ali, né? E falando em reter, nós vamos para o segundo subtópico que é a retenção de clientes, né? Oferecer um excelente atendimento para os nossos clientes é uma maneira eficaz de reter esses clientes. Estudos mostram que é mais fácil e mais econômico manter um cliente existente do que atrair um novo. E é verdade, né? o custo para você atrair um cliente novo e você tem mais trabalho para isso, tá? Clientes satisfeitos têm maior probabilidade de continuar comprando com você. Mesmo em meio a uma concorrência acirrada, ele sempre vai escolher você por causa do atendimento. Ele se sente mais acolhido. Além disso, eles podem se tornar defensores da sua marca compartilhando experiências positivas com os amigos e familiares. Como eu falei há pouco aqui também, né? Terceiro subtópico, a diferenciação da concorrência. Você em um mercado competitivo, o atendimento ao cliente pode ser um diferencial importante. Se a sua loja virtual oferece um serviço excepcional, isso pode destacar a da concorrência, com certeza. Quando os clientes têm opções semelhantes disponíveis, eles tendem a escolher aquela que oferece uma experiência mais positiva e um atendimento personalizado. Isso é verdade, viu? Então faz toda a diferença você ter um atendimento exclusivo, que a gente fala, né? Um atendimento prime na sua loja, beleza? Lembre-se de conhecer bem o seu público, né? Como eu estava falando. Lembre-se de conhecer bem o seu público-alvo, construir uma identidade de marca forte, né? Otimizar a sua loja, isso é muito importante fazer essa parte de otimização da sua loja, investir em marketing de conteúdo e proporcionar um atendimento, no caso, com excelência para o seu cliente. Aí você está com o kit completo e com certeza você vai atrair mais clientes para a sua loja virtual. Implementar essas estratégias com consistência e adaptá-las às necessidades do seu negócio ajudará a atrair e manter mais clientes impulsionando o crescimento da sua loja virtual. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Deixa aqui. Se também o vídeo foi legal para você com essas dicas, deixa esse like que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai ajudar a divulgar e chegar a mais pessoas esse conteúdo também. E se você quiser enviar uma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários também. Eu quero ouvir você. Tranquilo? Eu vou ficar por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.